Bem-vindos ao canal! Neste vídeo vou te mostrar como proteger os aplicativos no seu celular. Você poderá usar este método em qualquer aplicativo, seja no WhatsApp, Facebook, Instagram, aplicativos de banco, configurações do celular, lista de contatos, em qualquer app. Será possível usar bloqueio de senha numérica, padrão de desenho, e também impressão digital. E o principal de tudo, é que ninguém conseguirá burlar a segurança neste método. A seguir vou te ensinar todo o passo a passo detalhado. Antes de prosseguirmos deixa o like no vídeo para ajudar o canal, e se inscreva para acompanhar novos vídeos. E é claro, envie esse vídeo para os amigos, pode ser que os ajude também. Então vamos lá, sem enrolação. Este método que vou te ensinar com certeza, é um dos melhores disponíveis atualmente. Pois o aplicativo em questão, foi desenvolvido por uma empresa que já está no mercado de segurança em internet e antivírus há décadas. Quem é mais velho com certeza se lembra dos softwares desta empresa, como por exemplo, o Norton Antivírus, que existe desde 1991. Estou te passando essas informações para mostrar que não estou te indicando qualquer aplicativo. Estou compartilhando este método, pois eu realmente confio nele. Siga o passo a passo que vou te mostrar, e seus aplicativos ficarão seguros contra intrusos. primeiramente no seu celular, abra a loja de aplicativos, e pesquise por Norton App Law, e faça a instalação. Após concluir a instalação, abra o aplicativo Norton App Law, e siga rigorosamente os passos a seguir. Se você não configurar o aplicativo corretamente, não irá funcionar. Assista com atenção. . Quando chegar nesta tela, você irá decidir qual tipo de bloqueio será usado. Você pode usar bloqueio por pater, desenhando o padrão, ou então, utilizar o bloqueio por PIN, senha numérica de 4 dígitos. O desbloqueio por impressão digital será automaticamente ativado pelo aplicativo, mas a seguir neste vídeo, eu vou te mostrar como desabilitar o desbloqueio por impressão digital, caso você queira. Tenha muito cuidado com a impressão digital, pois todas as pessoas que estão com a digital cadastrada no seu celular, conseguirão desbloquear os aplicativos usando a digital. Portanto, se for usar bloqueio por impressão digital, certifique-se de ter excluído as digitais de outras pessoas cadastradas no seu celular. Após definir a senha, você irá cadastrar um e-mail, isso vai ser muito útil caso você esqueça a sua senha. Depois de cadastrar seu e-mail, nesta tela, você verá este botão que serve para ativar ou desativar o bloqueio com senha. Aqui nesta tela, você também irá selecionar quais aplicativos serão protegidos com senha. Toda vez que você for abrir algum dos aplicativos que estiver ativado nesta lista, será solicitado que você insira a senha para abri-lo. Agora vamos para a etapa mais importante deste vídeo. Vamos ativar a função que impede que este aplicativo seja desinstalado por outras pessoas. Para isso, toque aqui neste botão no canto superior esquerdo. Aqui neste menu, você irá tocar nesta opção, ativar administrador do dispositivo. E toque aqui em ativar. Depois, aqui embaixo, toque em ativar novamente. Coloque a sua senha para confirmar. E a partir de agora, ninguém além de você, conseguirá desinstalar este app. Para desinstalar, será exigido a senha. Agora vou te mostrar como desativar o desbloqueio por impressão digital. Aqui nesta tela principal, acesse novamente o menu do aplicativo. Toque em Configurações. E agora, toque aqui para desativar o bloqueio por impressão digital. Certo, agora vou te mostrar como funciona na prática. Quando você for abrir algum aplicativo bloqueado pela primeira vez, é fundamental que você deixe esta opção selecionada, manter o aplicativo bloqueado na sessão. E a partir de agora, todas as vezes que você for abrir o aplicativo, será solicitado a senha. E se alguém tentar desinstalar o aplicativo, vai conseguir desinstalar? Veja o que vai acontecer. Se você seguiu corretamente todos os passos que te mostrei até aqui, quando alguém tentar desinstalar o Norton App Log, simplesmente não irá conseguir, de nenhuma forma. Confere aí. Até mesmo para acessar os ajustes do seu celular, será exigido a senha. E mesmo se outra pessoa conseguir acessar os ajustes do celular, quando ela acessar a lista de aplicativos, também será solicitado a senha para realizar a desinstalação. Então é isso pessoal, se este vídeo te ajudou deixe um comentário e o like. Se inscreva para assistir novos vídeos, e envie este vídeo para algum amigo, pode ser que o ajude também. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e 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 se inscreva no canal.